Olá a todos, eu sou a Daniela e sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu hoje estou aqui para fazer um vídeo que é muito, muito, muito popular e que eu até à data nunca tinha feito, mas que já me tem sido muito pedido desde o início do canal e agora ultimamente também me tem pedido para fazer este vídeo e como eu comprei há muito pouco tempo uma mala nova, acho que é mesmo a altura ideal e eu estou completamente apaixonada por esta mala que comprei e portanto, pronto, aqui estou eu hoje para fazer o vídeo, o que está na minha mala. Que é esta aqui da Parfois, que é assim preta, muito, muito gira, eu adoro, sério, adoro mesmo. Ela tem assim aqui um feixinho aqui deste lado à frente, tem duas alças aqui e as alças aqui da frente são muito pequenas, não é? E nem sempre dá jeito andar assim à chique. Pronto, e então é sempre prático ter assim uma alça maior. E ela é lindíssima, é assim preta e tem este trabalhado e tem os pormenores do feixo em dourado. Ai, sério, adoro mesmo, adoro. E então eu vou começar por vos mostrar o que tenho aqui neste bolso da frente. E então aqui no bolso da frente o que eu tenho são 4 batons e a minha chave do carro. O meu carro é um Volkswagen Polo e então tenho 4 batons. Aliás, tenho um lip balm e 3 batons. E o lip balm é esta coisa aqui mais cutie de sempre. Este aqui é da Dodo House e ele é super fofo. É tipo um coelhinho, é a coisa mais fofa de sempre, amoroso mesmo. E é o que eu estou a usar neste momento porque é um lip balm que dá bastante cor, como vocês podem ver. Muita cor mesmo. Eu vou fazer aqui um swatch. E já agora eu vendo este lip balm na minha loja. Não sei se a gente já sabe, mas eu tenho uma loja no Facebook que é a Beauty in Stock. O link está sempre lá em baixo. E nós vendemos assim produtos asiáticos, como é o caso deste. Vendemos Makeup Revolution, Wet n Wild, sei lá, várias marcas. Portanto, passem por lá, espreitem. Eu vendo lá este lip balm que é super cute. E depois tenho o meu primeiro batom da MAC que me foi oferecido pela Andrea Santos do canal NDB Fashion. Eu vou deixar os links para o canal dela, para o blog e assim lá em baixo, na caixa de informações. Passem por lá. E pronto, nós fazemos uma swap. Nós vamos fazer um vídeo depois, mais para a frente, com, portanto, os produtos que cada uma de nós ofereceu. E um dos produtos que ela me ofereceu foi este batom aqui da MAC, que é o meu primeiro batom da MAC. Ela comprou-me na cor Hot Gossip. E é assim um rosa velho, muito usável para o dia-a-dia. Ele é lindíssimo, ele é maravilhoso, fantástico. E depois também tenho este menino aqui da YSL, da YSL, que tem uma embalagem, assim, de morrer mesmo, dourada. E é linda, pronto. E, portanto, é o Rouge Voloptea na cor Oprah Rose. E é assim um rosa, assim, até bastante vibrante. Eu gosto muito dele. Ele é muito cremoso, muito, muito pigmentado. E depois, por fim, tenho este Rouge Coco Shine da Chanel. Eu adoro estes batons, são os meus batons favoritos. E este aqui é na cor 87 Rendezvous, assim, maciana. Porque eu e o francês não nos damos bem. E ele é maravilhoso mesmo. Mais uma vez, muito pigmentado, muito bonito. Vamos agora ao interior da carteira. Como vocês podem ver, não está, assim, muito cheia. E tem aqui, assim, uns bolsinhos de lá. Tem dois deste lado, tem mais um deste. E depois tem um feixe, nada de especial. Então, eu vou começar, assim, por um dos bolsos. Eu tenho aqui um espelho, porque eu tenho que andar sempre com o espelho. E acho que toda a gente deve andar com o espelho, porque nunca se sabe. Às vezes temos coisas entre os dentes. Às vezes temos batom fora do sítio. Eu tenho este aqui de Oriflame, que já tenho há séculos, séculos e séculos. E ele é, assim, um espelho duplo. E então, pronto. O espelho é sempre muito, muito importante. Depois, no outro dos bolsos, o que eu tenho é esta miniatura do creme Nivea. Do famoso, do clássico creme Nivea da lata azul. Para pôr nas mãos, para pôr nas cutículas. Sei lá. Enfim, dá sempre jeito. Outra coisa que eu tenho aqui, que já está num estado lastimável. Mesmo lastimável. Nem vou aproximar. É esta lima. Sim, isto é uma lima super pequena. Acho que já aconteceu todas as pessoas. Estarmos, sei lá, num sítio qualquer e partirmos a unha e depois aquilo começa a arranhar. E depois irrita e depois dá vontade de puxar a unha e de... Pronto, enfim. Eu, quando parto uma unha, fico mesmo muito irritada. Depois dá-me vontade de tirar... Pronto, porque pica. Pronto. Enfim, não interessa. Uma lima é muito importante. E eu achei que esta, por ter este tamanho assim pequeno, seria ótima para andar na mala. E é ótima, mas já está toda arrasada. Isto já não lima bem. Mas eu aconselho-vos muito a andarem com uma lima na mala, porque dá muito jeito. Depois também tenho aqui uma chave que eu não uso muitas vezes. Aliás, duas chaves. São duas chaves da minha casa e do meu namorado. Nós temos uma casa. Foram os rapazes que construíram, mas pronto, fica para nós. E nós temos lá coisas e vamos passar lá alguns dos nossos fins de semana. Tem aqui o R2D2, que é uma personagem do Star Wars, que é absolutamente amorosa. Depois tenho aqui no outro bolso uma coisa que eu também aconselho muito a que vocês tenham na vossa mala, que é a Monsters de Perfuma. Tenho este aqui que é do Tresor Midnight Rose, da Lancome, que eu adoro. Eu acho que este vai ser o meu próximo perfume. Acho mesmo que sim, que ele é maravilhoso. Tenho este aqui que é muito famoso, que é o Narciso Rodrigues, For Her. E depois tenho também o Light Blue, da Dolce & Gabbana. De cuidados de mãos, eu tenho dois produtos sempre na mala. Tenho um gel desinfetante e tenho um creme de mãos. Eu sou muito preguiçosa para usar estas duas coisas, principalmente o creme de mãos. O gel eu até uso várias vezes, porque é um daqueles produtos que nós aplicamos. E, pronto, como é um gel, assim, à base de álcool, ele evapora muito depressa, então não ficamos com aquela sensação de mãos mais gordurosas, digamos assim. E este aqui é o meu favorito de sempre. Portanto, é o gel de mãos da The Body Shop, de absinto. Ele cheira tão, tão, tão bem. Oh, meu Deus, cheira mesmo, mesmo bem. É sério, experimentem, por favor, experimentem este gel de mãos. O creme de mãos que eu tenho aqui na minha carteira e que tenho tentado usar, tentado usar, porque eu sou preguiçosa com estas coisas, é este aqui, este creme de mãos da Oriflame, da linha Chocolate Dream, que cheira muito, muito bem. Eu devia usar-o mais vezes, porque ele cheira a chocolate. E eu, oh, adoro tudo que cheira de chocolate, sério, adoro mesmo. Uma coisa que eu tenho na minha carteira é esta caixinha aqui. Vocês perguntam-se o que é que é isto. Isto é uma caixa na qual, portanto, tem uma pen no seu interior. Isto pode não parecer, mas isto é uma pen USB. Pronto, aqui está ela. Tem 4 GB, exato. E, pronto, isto é de um laboratório farmacêutico. E, pronto, eu tenho sempre dentro desta caixa, porque a pen é tão pequena que eu acho que se ela andar aqui à solta, na mala, eu vou perdê-la. E, então, assim, eu sei sempre onde ela está. Depois, outra coisa que eu tenho, que é essencialíssimo mesmo, essencialíssimo, são os meus Ray-Ban. Eu sou absolutamente louca por estes óculos. E este modelo aqui, que é o modelo aviador, é um modelo que eu acho que me favorece especialmente, porque eu tenho, assim, a cara mais comprida. Então, acho que é um modelo que favorece muito, assim, as pessoas que têm o rosto mais comprido. E, pronto, as lentes são de muito boa qualidade. As lentes da Ray-Ban são fantásticas mesmo. E não vos aconselho nada, nada, nada a usarem óculos de 1,5€ ou de 2€ da Primark. Eu sei que é tentadora, mas as lentes que se vendem nas lojas dos chineses, ou mesmo as da Primark, e assim, não são lentes que não têm o tratamento adequado. Essas lentes não têm o tratamento adequado. Isto são lentes que têm o tratamento adequado, têm proteção UV e não sei o quê. Pronto, por isso eu aconselho-vos, às vezes, a investirem um pouco mais em óculos de sol, porque são os nossos olhos e com os olhos não se brinca. Outra coisa que eu tenho aqui, que tenho que estar sempre na minha mala, é a minha máquina fotográfica, que neste momento está nesta... Sei lá, como é que se diz? Nesta... Como é que isto se chama? Nesta bolsa? Estupidez. Neste momento está nesta bolsa super oversized, porque a minha máquina antiga era a maior e, depois, de instante, eu arranjei uma nova, que é esta aqui. E esta bolsa está um bocadinho grande para esta. Tenho que arranjar uma nova para ela estar mais bem acomodada. Então, esta é a minha máquina compacta nova. Eu mostrei-nos os meus favoritos de setembro. É uma Canon XS... Canon XS o quê? 500HS. E ela filma em Full HD. Tira excelentes fotografias. É ótima, fantástica. Tenho que andar sempre com ela. E depois mais... Ah, uma coisa que tenho que andar sempre comigo é também uma caneta, porque já dá sempre muito jeito. Ah, tenho sempre também comigo pastinhas elásticas. Estas aqui são do Lidl. São da marca JetGum, que também já falei aqui. São excelentes porque são baratas. São boas. E outra coisa que eu tenho aqui, que está aqui sempre, obviamente, tem que andar sempre comigo. Aliás, por todo o lado. É o meu telemóvel. É da marca G.I. Que é uma marca chinesa. E ele tem uma excelente... Ele é muito giro, eu acho. Acho que é mesmo muito giro. Ele tem uma excelente qualidade de imagem. Tem um excelente armazenamento. Dá para pôr aqui tudo. E ele tem uma excelente performance. Ele é mesmo fantástico. Ele é um octa-core. Vou agora finalizar e passar para aquele bolso que tem um fecho. Que é onde estão, assim, coisas mais pessoais, digamos assim. Mas eu vou mostrar na mesma, porque acho que não tem problema nenhum. Uma coisa que eu tenho aqui sempre, e que eu acho que dá sempre muito, muito jeito, são toalhitas íntimas. Da Corrine de Farm. E pronto, são toalhitas íntimas. É um pacote pequenino com 10 toalhitas. Mas também tenho aqui outra coisa, que eu acho que é muito importante para as mulheres. Que é basicamente... Tenho uma destas caixas, assim, para transportar tampões. Nada de especial, eu sei. Mas dá muito, muito jeito. E depois, para finalizar, tenho também... Tenho agora medicamentos, basicamente. Tenho uma coisa que é essencial. É pílula. E depois, uma coisa que eu tenho aqui, que dá muito, muito jeito, e que eu comprei numa loja de chineses aqui há uns tempos, foi esta caixinha aqui, que é muito fofa, muito pequenina e compacta. Ela tem duas divisões. E vocês podem pôr aqui comprimidos. Dois comprimidos. Eu tenho aqui um Brufene. E tenho aqui um Benuron. Obviamente, a minha carteira. Esta aqui também é da Parfois. Eu adoro mesmo as coisas da Parfois, que têm realmente excelente qualidade. E duram mesmo muito tempo. E em bom estado. Porque eu já tenho esta carteira aqui há coisa de um ano e meio, dois anos. E ela continua fantástica. Mesmo. Está impecável. Tem muita, muita arrumação, mesmo, para cartões aqui. Também tem deste lado aqui a arrumação. E depois tem esta bolsa aqui para vocês colocarem as vossas moedas e não sei o quê. E depois tem aqui também a arrumação para poupa pelada e talões, que é aqui onde eu guardo as minhas coisas. Então, pronto. Eu gosto mesmo muito desta carteira. É muito, muito, muito prática. E pronto. É tudo o que eu tenho na minha carteira. Aos fins de semana, quando vou para o Porto ou assim, na alguma viagem de comboio, tenho aqui mais uma coisa, que é um dos livros do George Martin, As Crónicas de Jilly Faux, que eu adoro, adoro ler estes livros. E, portanto, também costumo levar aqui um dos livros, o livro que estou a ler no momento. Acho que é só mesmo o essencial. E acho que sou bastante até organizada na minha carteira, porque ela nunca está muito desarrumada. O que é bom para o meu dia-a-dia, porque se a minha carteira estiver desarrumada, eu não me consigo orientar. Se inscreveu-me para mais vídeos, os links para as minhas redes sociais estão lá em baixo na caixa de informações, assim como o link para a minha loja online no Facebook. Visitem. E basicamente é isto. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Até à próxima!